Oi gente, olá galera, tudo bem? Professor de volta com mais uma questão. Essa questão aqui, observe bem, fiquem atentos. O dobro da medida do complemento. Complemento, complementar. Esses ângulos têm que somar 90. Ângulos complementares, a soma deles é igual a 90. Certo? Então, o dobro da medida, o dobro multiplica-se por 2. 2 vezes, certo? Então, vamos montar, vamos equacionar e depois resolver a equação. Lógico, após equacionar, é uma equação do primeiro grau. Depois é só resolver a equação do primeiro grau. Ok? Vamos fazer? Vamos juntos? Vamos. Presta atenção aí, galera. Se concentra. Vamos focar. Então, o dobro. O dobro é 2, certo? Do complemento. Complemento de um ângulo é 90 menos x. Concorda comigo? Mais, olha lá, acrescido, adicionado, aumentado, misturado com mais 40 graus. Mais 40 graus. Então, esse ângulo mais 40 graus é igual, é igual a o complemento. Igual, é igual, igual à medida do seu complemento. Qual é o complemento? 90 menos x. Certinho, pessoal? Tudo tranquilo? Tudo ok? Então, agora é só resolver. Está equacionado. Agora, vamos resolver. Fazer a distributiva aqui. Nós temos que fazer a distributiva. 2 que multiplica quem está dentro do parênteses. Tudo bem? Então, 2 vezes 9, 18, que vai dar 180. Mais com menos, menos. 2 vezes x, 2x. Mais 40. Que é igual a 90 menos x. Equacionamos. Eliminamos o parênteses. E agora, termo do x de um lado. Termos numéricos do outro. Ok? Então, nós temos aqui. Vamos observar. É mais fácil trabalhar com x no primeiro membro ou com x no segundo membro. O que vocês acham aí? Tenho menos 2x e eu tenho menos x. Vamos manter no primeiro, porque de qualquer forma vai ficar negativo aqui. Vamos ter que multiplicar por menos alguma coisa. Então, nós temos menos 2x no primeiro membro. O menos x está no segundo. Vai para o primeiro mais x. Que é igual. O 90 já está no segundo membro. Mas nós temos aqui 40. Está mais 40. Fica menos 40. Nós temos mais 180. Fica menos 180. Então, o que era mais fica menos. O que era menos fica mais. Mudou de lado, mudou de membro. Muda o sinal. Está certo? Nós temos agora os termos com a letra de um lado. No primeiro membro. No caso aqui, primeiro membro. E os termos numéricos. Só números no segundo membro. Agora, vamos fazer as continhas que tem que ser feita. Certinho? Temos menos 2x mais x. Fica o quê? Menos 2 mais 1. Maior módulo é menos 2. Então, negativa a solução. Menos 2 mais 1. Fica menos 1. Menos 1x. Quando o coeficiente é 1, não se escreve. Então, escreve-se menos x é igual a... Agora, eu tenho aqui menos 40 menos 180. Os negativos se juntam, se misturam. E continua negativo, né? Desculpa, gente. Perdão. 40 com 220. Fica menos 220. Então, eu vou ter 90 menos 220. Menos x é igual... Quanto que é? 90 mais 90 menos 220. Mais 90 menos 220. Ora, 200 menos 90 fica 110. Mais 20 menos 130. Por que menos 130? Porque menos 220 tem maior módulo que 90. Quem está negativo é 220. Como ele é maior que 90, a solução aqui, o resultado, o sinal é negativo. Ok? Menos 130, não é isso? 130. Por que 130 mais 90 é 220? Multiplico por menos 1. x é igual a 130. Ok? Certinho? Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, a solução é 130 graus. Ok, gente? Até a próxima. Até logo mais. Até logo mais.